Batuque. O som do batuque é o mesmo que a batida do coração. Desde o ventre, os bebês com descendência afro-brasileira dançam batuque. Quando nascem, os primeiros passos são no ritmo do batuque. As batidas do coração nos lembram de nossos amores, família e ancestralidade. Sankofa é sobre isso, é ter a sabedoria de aprender com o passado para construir o futuro. E muita dessa construção é feita com os ensinamentos dos mais velhos, como, por exemplo, os nossos avós. Foi o ritual religioso que você já participou da cultura negra e o que tinha nele que te marcou muito? É o congato Nossa Senhora do Rosário que a gente visitava com a bandeira. Aí eu vinha visitar, dançava, era histórico, né? E era uma religião que devia continuar sempre participando, todo mundo sempre. Sankofa é um provérbio de Gana, na África. Não há um lugar melhor para falarmos sobre a palavra Sankofa do que na Comunidade dos Arturos, fundada por Camilo Silvério. Um dos seus principais pontos culturais é o batuque. Sankofa, o verdadeiro significado é trazer os seus ancestrais de volta. É você ressignificar a imagem da história contada pelos colonizadores. É você lembrar e passar adiante que os negros escravizados eram, antes de tudo, reis, rainhas. E se formam para nos lembrarem de nós, que sejamos assim e não como escravos. A Comunidade dos Arturos é uma família, né? Foi gerada há mais de 120 anos, né? E a gente sempre nessa labuta aí, né? Trabalhando sempre, cuidando da lavoura, né? Para receber o plantio que eu estou fazendo aí. E receber os pessoal também que vem aqui para saber de alguma coisa da comunidade. É os Arturos, nós somos Arturos. Meu avô nunca ensinou um filho meu por nada, por a mão, nem nada de ninguém. Meu avô ensinou a trabalhar, lutar, correr a paz, porque é seu. A união faz a... Boa! A união faz a... Boa! A união faz a... Boa! Viva os Arturos! Viva! Viva a tradição! Boa! Boa! O meu zaro é babinho! Boa! A CIDADE NO BRASIL